Meus amigos, um bom dia pessoal, mais um vídeo aí do canal City H. Fernandes Quem não me conhece, meu nome é Ilho Fernandes Eu represento o canal City H. Fernandes E no vídeo de hoje, eu tô aqui, vim visitar aqui o seu Vilmar Vinha passando em Sobral Vinha passando por aqui, aí resolvi vir visitar aqui meu patrão Vilmar Da granja Teca Suíno Aqui em Santana do Acaraú, Ceará E aí no vídeo de hoje, pessoal, você que tá entrando aí agora Se inscreva no canal, dê o like, ativa o sininho pra todos, comenta E aí no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês o reprodutor Pietã Peola Pelagidálmata de Elite Da granja Teca Suíno, genética da granja Peru Então você que tá vendo esse vídeo aí Se inscreva no canal, dê o like, ativa o sininho pra todos e comenta E ava a vinheta, vai, cuida! Fala meus amigos, como eu falei pra você, mostrando essa máquina aqui De reprodutor Aqui é um Pietran Um Pietran PO na pelagem Dálmata Elite Olha a qualidade desse reprodutor Pessoal, essa aqui é uma genética da granja Peru De suínos, né? Diretamente aqui da granja Teca Suínos Em Santana do Acaraú, Ceará Um animal muito bonito, olha a qualidade Um animal fazendo a monta regular Um animal aí, com em torno de dois anos e meio Olha a qualidade, olha o luxo Um reprodutor topado E você aí, cliente e amigo Amante da suínocultura Que curte o nosso trabalho Que curte a criação de suínos Que gosta de estar sempre vendo nossos vídeos aí Eu peço a você aí que se inscreva no canal Dê o like, ativa o sininho pra todos, comenta, tá bom? Venha fazer parte desse trabalho Que é o canal Sítio H Fernandes Venha junto com nós Fazer parte E é isso aí, galera Olha que qualidade Que reprodutor topado Pessoal, essa raça Pietran PO É uma das melhores raças Que tem no Brasil De reprodutor, entendeu? Você quer fazer os animais topados Os animais pra crescer Pra ficar uns animais grandes, né? Que cresçam muito grandes Tá aqui, ó É o Pietran PO Na pelagem dálmata Elite Olha a qualidade desse reprodutor Um animal muito bonito, ó Genética da granja peru De suínos A granja peru, como todos sabem É uma das melhores granjas que tem no Brasil, né? E é muito bom É prazeroso Eu tava fazendo esse vídeo pra vocês Mostrando aí o melhor da sua inocultura Mostrando essa genética topada Esse animal é um animal Que vem de origem, né? Da Bélgica, né? O Pietran PO Ele vem da Bélgica E tá sendo melhorado, né? No Brasil, né? Vem de lá pra cá E tá sendo melhorado Hoje já tem no Brasil O Pietran O Pietran Belga, né? Que é um Pietran bem melhorado Esse aqui, ó É um dálmata elite, né? Pouco cabelo, ó Pouco cabelo ele tem Um animal muito bonito Lá é parecido com o reprodutor Do meu amigo Gileno Lá da GF Swing Olha aí, meu patrão Gileno Forte abraço pra você Olha que animal bonito, Gileno Quando eu vi ele aqui Eu me lembrei do seu reprodutor Aí, meu patrão Olha aí Que Deus te abençoe aí Nós estamos juntos Nessa conexão, viu? Olha aí Que animal topado Olha aí Vou afastar ele aqui Pra vocês verem A qualidade Como que animal bonito, né? É esse reprodutor, olha aí Olha aí, meu É top de verdade, viu? O animal dele está pesando em torno de 300 quilos Está fazendo a monta regular Um reprodutor ativo Aqui na TK Suíno Cruza com todas as matrizes Vou mostrar a leitegada dele ali Com a leitegada dele com a Rampshire Nasceu, se eu não me engano Foi de 13 leitões Não foi, você ouviu mais? Vem uns 15 A coisa mais linda do mundo Eu vou mostrar pra vocês No próximo vídeo E é isso aí, galera Eu quero mandar também Um forte abraço também Para o meu patrão Júnior Castro Da Granja J.R. Castro Um grande suínocutor Vou mostrar pra vocês aqui Essa leitura Olha aqui Essa matriz Uma matriz Pietran P.O Na pelagem Tradicional Granja Peru também Olha a qualidade Dessa matriz Granja TK Suínos Mostrando pra vocês O melhor O melhor da suínocultura Aqui diretamente De Santana Do Acara Do Ceará Olha aí Olha a qualidade Dessa matriz Amojada Amojada Pra parir também Daqui mais uns dias Ração à vontade O manejo aqui É topado Essa aqui Rampshire Faixa branca Olha que qualidade É um luxo Meu patrão E é isso aí, galera Mais um vídeo Do canal Sítio H Fernandes Mostrando aqui Essas máquinas De futuros reprodutores Futuros matrizes De alta qualidade Aqui da granja TK Suínos Olha aí Mostrando aqui Mais uma matriz Que tá amojada, né? Foi apartada Foi apartada agora A entregada dele Foi do vídeo anterior Que eu fiz E olha aí Mais uma qualidade Aí, ó Pra você Você que é amante Da suínocultura Que curta o canal Sítio H Fernandes Quero lhe agradecer Aí O canal tá chegando Nos 17 mil E nós estamos trabalhando Estamos focados Nesse foco aí, viu? E é isso aí, galera Mais um vídeo Mostrando pra vocês aqui As melhores genéticas Aqui da granja TK Suínos Quero agradecer a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Nós estamos juntos E misturados Show, meus amigos Valeu Olha a qualidade Cuida Que matriz Estalpada aí, ó Tamo junto Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau 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 Tchau